O sonho que acontece com a gente Acontece sempre com qualquer casal O sonho que acontece com a gente Não respeita a cor que a dopa se soltear O sonho que acontece com a gente O sonho que acontece com a gente Quando eu estareci aqui no meio Acontece sempre com a gente O nosso amor é a dor que me bate O sonho que acontece com a gente Não vai dizer Não vai dizer Não vai dizer Não vai dizer Que encalhou este mundo Passam-se os anos Sempre foi assim E será Sempre igual O sul Parecia que a minha voz É sempre a minha voz É sempre a minha voz É sempre a minha voz Mas um novo fazê-lo Que encalhou este mundo Esses Que encalhou este mundo Para andar com você Que encalhou este mundo Deixa 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 A Obrigado.